A nuvem negra se foi, o sol voltou a brilhar Já posso ver-te de novo, já não podia aguentar Lágrimas que eu chorei, de tudo quanto vivi Fazem parte daquilo que sou, ali também aprendi Que a vida humana se teste em tudo que acontece, o que importa é saber Que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver A vida humana se teste em tudo que acontece, o que importa é saber Que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver Imaginava não mais poder te encontrar Me sentia incapaz, queria recomeçar Felicidade eu te busquei, em tudo quanto vivi Razões pra te ver encontrei, em tudo que reaprendi A vida humana se teste em tudo que acontece, o que importa é saber Que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver A vida humana se teste em tudo que acontece, o que importa é saber Que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver 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 Legenda por Sônia Ruberti